Atendendo a pedidos, vamos falar de Kotlin, a linguagem que surgiu para destronar o Java no desenvolvimento mobile e que já tem 12 aninhos de idade e sua adoção está numa crescente forte. Mas se engana que ela só atua rivalizando com o Java no ambiente mobile. Em 2023 surgiram grandes mudanças que podem colocar ela como opção em várias situações. Fica por aqui que também vamos analisar algumas vagas remotas e como anda os salários no Brasil e no exterior para essa tecnologia. Sempre que a gente vai analisar o mercado de uma determinada linguagem nós recebemos uma enxurrada de comentários legais em cada uma delas. Então você já pode deixar aqui nos comentários qual é a sua experiência com Kotlin e como você vê para 2024 e para os próximos anos. E se no final do vídeo você aprendeu algo que não sabia sobre Kotlin nós ficaremos deveras felizes em ter você como nosso inscrito aqui no Código Fonte TV. Também ficamos deveras felizes em poder contar com a parceria de uma empresa que é referência de tecnologia na saúde, a Philips. Acompanhamos de perto na última edição do Connect Day e podemos ver o quanto a inteligência artificial e outras tecnologias estão sendo empregadas nas soluções da empresa. Você sabia? A Philips tem um centro de desenvolvimento aqui no Brasil com centenas de profissionais e oportunidades em aberto. Como essa para gerente de operações de serviços de TI. Um cargo que exige uma qualificação que vai além da técnica. Onde você deverá gerenciar equipes dinâmicas e multidisciplinares trabalhando em projetos de ponta envolvendo inteligência artificial e visualização avançada. Deixamos na descrição um link para você conhecer todos os requisitos dessa vaga e também um link para você verificar as outras oportunidades em aberto, como essas para analista de operação cloud e analista de desenvolvimento de software C Sharp. Se você não é do mundo Kotlin, você então precisa saber que ele surgiu oficialmente em 2011 pelas mãos da JetBrains, uma das empresas mais aclamadas quando se trata de softwares e ferramentas para os devs. Atualmente, a linguagem é open source e é mantida principalmente pela JetBrains, mas também pelo Google. Agora, o boom do Kotlin aconteceu mesmo lá em 2017, quando o Google anunciou não só a adoção da linguagem no mundo Android, como também disse que ela iria ser a principal linguagem, fazendo concorrência direta com Java. Claro que não foram só os aspectos técnicos envolvidos, né? Mas também uma certa estratégia comercial. Se você acompanha aí o mundo tech, você sabe que o Java pertence ao Oracle e o Google e ela já batalharam por muitos anos por conta de códigos Java incluídos e utilizados lá dentro do Android, que não pagariam licença para isso. Então, quando se fala hoje de desenvolvimento nativo de apps Android, estamos falando sim aqui em Kotlin. E o que é bem interessante, pois o Kotlin roda onde, gente? Dentro da JVM. E ele é totalmente interoperável com Java. Isso quer dizer que você pode continuar usando todas as suas dependências e os seus códigos em Java e, mesmo assim, ir implementando outras coisas com Kotlin. E esse é o ponto focal do Kotlin. Você pode escrever seus módulos no Kotlin, que eles irão funcionar perfeitamente dentro do código Java existente. Por quê? Sabe por quê? Porque, ao emitir o bytecode, o compilador Kotlin permite que os dois idiomas trabalhem juntinhos no mesmo projeto. E isso inclui o uso dos principais frameworks do Java, que podem trabalhar com Kotlin também, como o Spring, o Quarkus, o Micronaut e por aí vai. Isso, sem dúvida, ajudou deveras os desenvolvedores a adotarem o Kotlin. Tanto é que, atualmente, mais de 60% dos devs Android já utilizam o Kotlin. São quase 6 milhões de devs pelo mundo. O Google mesmo, além do Flutter, utiliza muito o Kotlin também. São mais de 70 apps desenvolvidos com ele. Agora, uma das características marcantes do Kotlin é a sua estabilidade e a segurança. Ele é null safety e trabalha com inferência de tipo. Isso previne erros em tempo de execução, tornando mais fácil de escrever códigos sem bugs. Além do que, ela é estaticamente tipada em multiparadigma. Então, é possível codar com programação funcional e também orientação a objetos. E a comparação que mais fazem com o Java é que é mais fácil de aprender e ler os códigos em Kotlin. Então, vamos ver um exemplo disso. Aqui nós temos uma função bem bobinha que recebe um nome e um sobrenome e concatena essas duas strings. Apesar do código ser bem simples, nós já podemos perceber que na versão do Kotlin é possível criar uma função em uma única linha. Assim como nós costumamos ver, por exemplo, no JavaScript. E é possível fazer uma interpolação de strings, deixando o código mais conciso. No Java, não é tão trivial fazer isso. Imagina com códigos mais complexos. Então, nesse sentido, o Java tem mais fama de ser mais verboso, né? Apesar de já ter avançado bastante. Mas tem devs que conseguiram, com o Kotlin, reduzir até 40% o número de linhas de código em comparação com o Java. Agora, se você discorda disso, coloca aqui nos comentários pra gente, defendendo o seu ponto de vista. E uma outra característica muito marcante são as coroutines. Elas são uma vantagem significativa pra otimizar a programação assíncrona, simplificando, por exemplo, chamadas pra acesso a banco de dados, substituindo o uso de callbacks. Lidar com operações assíncronas atualmente é algo muito importante em aplicações que precisam de escala. Isso é diferente das abordagens tradicionais, como usar callbacks e futures ou as promises. As corotinas oferecem uma síntese mais simples e direta, similar à programação síncrona, mas pra operações assíncronas. Olha só esse código. Em Global Scope Launch, iniciamos uma corotina. A função FAT Data é suspensa, com um suspend, e simula uma operação de rede, com um delay de um segundo. A corotina espera a função FAT Data terminar e então imprime o resultado. O Thread Sleep no final do main é apenas pra manter o programa em execução pra ver o resultado, já que as corotinas são assíncronas e o programa pode terminar antes da conclusão da corotina. Então esse trabalho com operações assíncronas no Kotlin é muito simplificado. Quando são implementadas as funções suspensas, ou como a gente viu, os suspend functions, elas podem ser pausadas e retomadas em pontos específicos, sem bloquear o Thread principal. Isso permite que operações como chamadas de rede ou acesso a bancos de dados sejam realizadas de maneira assíncrona, sem congelar a interface do usuário ou criar uma complexidade de código excessiva com callbacks alinhados. Ok, mas o que importa nesse momento, em 2024, é que 95% dos mil principais apps do mundo Android está desenvolvido em Kotlin. Então não tem o que contestar em relação ao uso, ao ecossistema e ao poder que a linguagem tem no mundo mobile. E o mundo Kotlin teve uma grata surpresa no fim de 2023 com o lançamento da versão estável do Kotlin Multiplataform. Isso quer dizer que o Kotlin não podia antes ser utilizado no back-end, por exemplo? Não, mas agora é possível colocar o Kotlin em praticamente todos os ambientes de forma estável. Dá só uma olhada na imagem que mostra a quantidade de Libs suportadas pelo Kotlin Multiplataform nos últimos anos. Já ultrapassou agora, em 2024, as 1.500 Libs. E essa aposta, que na verdade não é mais uma aposta, é o que teremos do futuro da linguagem daqui por diante. Para quem ainda não entendeu, o Kotlin Multiplataform é a capacidade de usar o Kotlin em aplicações Android, iOS, desktop, web e back-end. Isso permite o uso de uma única base de código para diferentes plataformas. Com essa tecnologia, os desenvolvedores podem aproveitar as vantagens da programação nativa, incluindo alto desempenho e acesso completo aos SDKs de cada plataforma. Isso significa que ao mesmo tempo em que a lógica central do aplicativo é compartilhada entre as plataformas como Android, iOS e web, é possível também incorporar elementos específicos e otimizações de cada ambiente, garantindo aí uma experiência nativa e eficiente para o usuário final. Agora, com essa história de Kotlin Multiplataform, surge aí um fogo amigo ali dentro do Google, tu não acha não, com relação ao Kotlin e ao Flutter? Pois é, o Google sendo uma das principais mantenedoras do próprio Kotlin e apoiando também o desenvolvimento do Multiplataform, ele vai acabar tendo na sua mão dois produtos que resolvem o mesmo problema. Tem a sua ênfase ali, tem o seu grau de desenvolvimento. Nesse caso, o Flutter está mais na frente, né? Mas a gente não pode esquecer que o Kotlin está mais voltado para o Android, enquanto o Flutter, apesar de compilar para tudo, ele foi já pensado para o Fuxia, que seria o novo Android, que ainda não saiu. Então vamos traçar aqui uma possibilidade, né? Vamos que o Fuxia, ok, dê certo e emplacou. Passou a ser ali o sistema principal a partir de agora. O Flutter sai na frente. Com certeza, já tem uma base de desenvolvedores grande, bibliotecas, soluções, com certeza ele vai sair na frente. Agora, o Fuxia está empacado já há muitos anos. O Google tem que dar um sinal de que o projeto está em andamento. Mas de certa forma, eu acho que em algum momento a gente vai ter o Kotlin Multiplataform com uma maturação muito boa. Ainda não tem uma compatibilidade total das APIs nativas, mas ele vai chegar nesse ponto rapidamente. E a base de desenvolvedores é grande. Então a gente vai ter uma briga boa entre os dois. Agora, o Google está suportando essas duas tecnologias. Então isso eu acho que vai ser, em algum momento, vai ser um problema para o Google. Ele vai ter que escolher, talvez, né? É estranho ele ficar adotando e apoiando dois projetos que estão indo na mesma direção, né? Pois é, me diz aqui nos comentários. Se você é do Kotlin, se é do Flutter, o que você acha que vai acontecer em algum momento aí quando os projetos estiverem num grau de maturação parecido? Agora, existem muitos apps aí extremamente famosos que estão com Kotlin por baixo, né? Claro, é. Agora que se tornou a linguagem principal e 60% dos devs do Android estão usando, não tem jeito. Os cases só crescem, né? A gente tem também muita coisa importante sendo desenvolvida com o Flutter. Mas se a gente olhar aqui, se a gente ver, ó, Slack, Evernote, Trello, Duolingo, só olhando pelo ícone para a gente identificar, né? Dropbox. Você passa os olhos ali naquela quantidade de ícones e você reconhece boa parte deles. Pinterest, Netflix, tem aqui o The New York Times. Ou seja, tem muita coisa realmente já em Kotlin. E isso a gente está falando de App Mobile, né? Mas, como a gente falou, tem back-end também rolando. Tem, e já há muitos anos. Então, por exemplo, a gente sabe que no Prime Video, aquela parte de gerenciar perfil é feito com o microserviço utilizando o Kotlin. Então, é um grande case aí também para o uso do Kotlin no back-end. A Adobe também utiliza, olha só. Quando eles precisam coletar dados dos usuários, eles utilizam um framework chamado Vertex e também o Ktorque é um framework assíncrono para servidores e clientes. Ou seja, eles usam em aplicações stand-alone, mas com esse framework eles conseguem fazer comunicação cliente-servidor. O próprio Google, além das aplicações mobile, possui mais de 8 milhões de linhas de código para back-ends escritas em Kotlin na GCP. Só de curiosidade, vamos dar uma olhada em algumas oportunidades, olha. A gente encontrou uma vaga para desenvolvedor Android, para júnior, né? Trainee, júnior, né? Essa vaga é remota, mas se não me engano é só para os Estados Unidos, né? Ah, claro. Mas serve como uma referência. Você vê que eles não pedem nenhuma experiência muito grande. Apenas a experiência usando o Git, que poxa, legal. Justo. Entendimento de princípios de orientação a objeto, entendimento dos princípios do solid, conhecimento ali de UX, UI, os guidelines para Android. E ser estudante de ciência da computação e, obviamente, né? Ter um inglês intermediário. Agora, olha só, vai ser um plus se você tiver conhecimento em Java ou Kotlin, conhecimento em SQL, SQLite, Database, né? E outras coisas aqui para desenvolvimento de carreira, né? Tem um desejo de aprender e se desenvolver, ser proativo e etc. Agora, para uma vaga de trainee em especial, acho que está bem dentro do contexto, né? Você tem que estar estudando ali, faz sentido. E os requisitos também estão dentro do que é necessário. São leves, né? São leves, é. Você tem que ter o conhecimento, mas não está te exigindo nenhuma prática, nada muito avançado. E o legal é isso, né? É para estagiário remoto. E nós encontramos também uma vaga, mas aí já é para sênior, né? Já é para sênior, mas também remoto. O que chamou atenção, obviamente, foram os salários. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre salários, tá? Entre 155 mil a 215 mil dólares, também trabalhando remoto. E aí, nesse caso, ele não pede exclusivamente o Kotlin, mas o Kotlin está lá, né? O que ele pede aqui é 3 anos de proficiência em Kotlin, Java ou C Sharp. Ou seja, o Kotlin, como está no início aqui, deve ser a linguagem principal, né? Como a linguagem tem 12 anos aí, é possível ter um sênior realmente com essa experiência na linguagem, né? Mais 5 anos de experiência profissional, né? Trabalhando com o Full Stack. Para as aplicações aqui, os requerimentos mínimos, né? Para você trabalhar, está bem tranquilo também, porque se você tiver algum hands-on com JavaScript e React, provavelmente é para um trabalho Full Stack, usando como back-end o Kotlin, né? E alguma experiência com banco de dados SQL e modelagem de domínio. O resto aqui é tudo qualificação que eles... é o desejável, né? Tem aqui um Travel Requirement também. Provavelmente vai ter que trabalhar alguns dias in loco, né? Não é... é um remoto, mas com umas viagenzinhas para fazer, né? Caracterizar como híbrido, né? Porque você não vai precisar fazer isso de forma recorrente no seu dia a dia. Mas com essa faixa de salário aqui, muito atrativo, né? Na nossa pesquisa salarial de 2023, nós tivemos um total de 397 participantes que responderam que trabalham com Kotlin como a principal linguagem. E aí os salários, olha, vai de júnior 5 mil, média, tá? 5 mil, pleno 8.686 e sênior 16.846. O outro, todo mundo fica em dúvida, a gente vai deixar claro isso na próxima pesquisa, é que é tech lead, é especialista, é todos que não se enquadram ali, mas que provavelmente recebe um salário maior até que o sênior, tá? É um salário que se a gente comparar lá para fora, para quem está trabalhando lá para fora, você pode falar, nossa, é pouco. Mas para quem está dentro do mercado interno, é um excelente salário, né? Muito bom. Ainda mais, se a gente comparar, por exemplo, for ver em relação à plataforma, a gente vê que o mobile vence realmente, é o forte do Kotlin, né? 61% e 32% com back-end. Então dá para ver que com back-end o Kotlin também tem muita força. Olha em relação ao Java, obviamente, com bem mais participantes, mas a gente já vê que o sênior já tem quase mais de mil, né? Mais de dois. 2 mil ali de diferença, olha só. E nesse caso, qual é o forte do Java? É o back-end, 57%. E o mobile só entra em 1,77%. Ou seja, não deveria estar tão baixo assim, né? Sim. Isso quer dizer que a adoção do Kotlin para mobile em relação ao Java realmente é grande. Uma outra comparação interessante entre essas duas linguagens é que nós perguntamos qual é o seu nível de satisfação com relação à stack. E com o Kotlin ficou lá em 92,7% da galera disse que sim. Já no Java, cai para 82%. Claro que a gente está comparando linguagens, mas o uso da linguagem que é diferente. A gente não está falando, por exemplo, quem trabalha com mobile, com Java, está insatisfeito. Até porque a gente viu que um percentual bem baixo, né? Mas de forma geral ali a gente vê que o Kotlin dá uma satisfação maior quando está trabalhando em relação aos devs Java. Outra coisa interessante que nós perguntamos sobre as ferramentas, os frameworks principais que se utilizam. No caso do Kotlin, obviamente ali o maior número de participantes disse que utiliza o Android e tem uma média salarial de 11 mil. O segundo é o Spring Boot com 10 mil. Quem utiliza o Kotlin com o Spring Boot acaba tendo uma média de salário maior até com quem usa o Java. Isso é curioso até. No Java com o Spring Boot, né? E a média salarial é um pouco menor. E continuando a falar em salários, só que dessa vez no exterior. Na Alemanha, por exemplo, essa pesquisa mostrou que em todos os níveis o salário de Kotlin chega de 50 mil euros a até 85 mil euros. E é legal que tem a divisão aqui por nível, né? Então eu acho que a gente pode adotar isso para a nossa pesquisa também. Eu acho que fica legal, né? Aqui, por exemplo, o júnior vai de 20 a 60 mil euros. Isso por ano, tá? Calma, né? O pleno que ele bota como regular aqui seria 47,500 até 75 mil euros. E o sênior ou senior seria 57,500 até 90 mil euros. E dá para ver também nos Estados Unidos. Aqui, nesse caso, não tem aqui o júnior, né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente pode ver que o pleno sairia de 95 a 155 mil dólares por ano, um baita salário. E o sênior também de 110 mil dólares até 229 mil dólares. Se você não tem uma média assim, olha, por exemplo, para quem está iniciando, 80 mil dólares já é um excelente salário por ano, tá? Isso para júnior. Então, se você consegue, por exemplo, 90 mil, 100 mil dólares, já é excelente. E é engraçado que, por exemplo, 90 mil dólares para quem está nos Estados Unidos acaba, muitas vezes, sendo o salário até inicial. Mas, por exemplo, se você é brasileiro, trabalha remoto e recebe 90 mil dólares estando aqui no Brasil, muitas vezes as empresas conseguem contratar até sênior com esse valor. E é por isso que tem muita gente realmente indo trabalhar para o remoto nesse momento. E depois de tanta informação, nós aqui podemos traçar uma trajetória maravilhosa para os desenvolvedores Kotlin. A comunidade em torno da linguagem só vem crescendo, ainda mais quando grandes empresas passaram a utilizar a tecnologia em torno dela. Isso faz com que não só a popularidade aumente, mas todo um ecossistema também. No fim das contas, isso faz a diferença nas tecnologias que avançam e outras que param no tempo. A adoção por empresas em seus projetos não é mero acaso. É necessário ser bom e ter certa popularidade para que o investimento não seja perdido no futuro. Por isso que depois de 12 anos, o Kotlin é realmente uma linguagem extremamente poderosa que está presente em todas as plataformas e está só no início, né? Não deixe então de comentar aqui a sua experiência com a linguagem. Será muito bom de conhecer e ler mais a respeito. Já sabe, né? Se curtiu o vídeo, senta a mão no like e espere por mais análises de outras tecnologias por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se você chegou até aqui, então você vai curtir também, assistir a nossa análise para o Python em 2024. Esse vídeo está recheado também de informações sobre o mercado e também salários. Então corre que a gente te espera. São só 20 segundos, viu? Então vai rápido. A gente te espera. Tem mais um café aqui, né? Tem café ainda. Tchim, tchim. Então vai lá. Tchim, tchim.